MÚSICA Põe MH, beleza meu parça? Hummm... Tranquilidade, mano Pô mano, tô aqui num bagulho muito louco É que várias gatas com nós aqui pra curtir, tá ligado? Pô, vem pra cá mano, tá meio nubladão aqui, mas tá da hora São mina gatas no bagulho. Igual que é nóis aqui, caralho Então, mano esse tempo aí tá tendo chovendo, entendeu? E aí como é que nós vamos barcar, mano? Que daí mano, tá chovendo, mas aí, e aí a gente é que fila, caralho Basta aí, pô, são mina gatas no bagulho, pô Então meu parça, já tá tendo fluxo aí então? Vou levar umas mina aí então, tá ligado? O parça tá aqui do lado, as narcas tá estacionadas, vai encostar pra nós virar, cara louco, até de manhã, fechou? Vamos que vamos? Demorou meu parça, pode encostar que é nóis, só as top do bagulho, manda um salve aí pra ele as garadas. Demorou, é nóis cachorro, tamo subindo. Salve, salve! Salve, salve! Ai nóis é VIP, de Hollister e a B com Brifit. Ai nóis é VIP, no pé com o porto, no puma de si. Ai nóis é VIP, os panos de melhores grifes. Ai nóis é VIP, nas baladas é Red Bull com risco. Estoura o chandão, que é pra comemorar. Que os moleque tá com toro, tá no pique de gastar com os plaquês de cem. E até plaquês de mil, ela olhou e fez piscil. Falou, puta que pariu. Esses moleque é foda, que vem do litoral. Que nas baladas tá com toro, fazendo elas passar mal. Se eu tô na capital, eu desço pra baixada. Sente o motor seguro, ronco. Dá mil e cem cilindras. Porque meu bonde é VIP, é Red Bull com uísque. Mulher, encosta na grade, tu vai ter tudo o que exige. Nas baladas, nóis é VIP. Camarote, confirmado. É de uísque absoluto, de mulher tá rodeado. Sabe por quê? Ai nóis é VIP, de Hollister e a B com Brifit. Ai nóis é VIP, de R.I.R. ou de bandit. Ai nóis é VIP, os panos de melhores grifes. Ai nóis é VIP, levando as vidas no limite. Ai nóis é VIP, de Hollister e a B com Brifit. Ai nóis é VIP, de R.I.R. ou de bandit. Ai nóis é VIP, os panos de melhores grifes. Ai nóis é VIP, levando as vidas no limite. Vai segurando, maté. 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 Obrigado.